Olá, meu nome é Lívia Morim, eu sou estudante de farmácia da Universidade Federal da Bahia e sou bolsista PIBIC-CNPQ do projeto Avaliação do Potencial do Cacau Fino no Sul da Bahia, uma contribuição para o estabelecimento de parâmetros de classificação. Eu sou tutoriada pela mestranda Tamires Ramos Ferreira e orientada pelo professor doutor Sérgio Eduardo Soares. Bom, de acordo com a Organização Internacional do Cacau, o cacau fino é aquele proveniente da variedade crioulo, trinitário ou nacional do Equador e produzidos em países que cultivam essas variedades. Porém, foi verificado que o cacau fino difere de setores estratégicos, chegando assim a um conceito amplo no qual o cacau fino pode ser definido como um cacau que possui aromas e sabores especiais. Durante muito tempo, o cultivo de cacau foi a maior fonte de renda da Bahia. Porém, no final dos anos 80, ocorreu uma série de crises como a vassoura de bruxa que praticamente inviabilizou a lavoura, tanto biologicamente como economicamente. Com isso, a nova geração de produtores, eles têm investido na produção científica e buscado novos métodos de cultivo e comercialização para reverter esse cenário que por muito tempo retardou o desenvolvimento da qualidade do cacau baiano. E um desses parâmetros de qualidade é a presença de polifenãs e metilxantinas, que são metabólicos secundários importantes na composição do sabor do cacau, caracterizando principalmente seu amargor e a distringência, e também no seu valor nutricional. Por isso, o objetivo desse plano de trabalho é avaliar o potencial existente no sul da Bahia para a produção do cacau fino por meio da caracterização e quantificação de compostos fenólicos, monoméricos e poliméricos através de HPLC. Na metodologia do trabalho, foi primeiro realizada a coleta das amêndoas secas e fermentadas colhidas em épocas de temporão e safra de diferentes regiões do sul da Bahia, as quais essas foram trituradas e desengorduradas com um éter de petróleo de acordo com o método de Oliveira Etiol. Para a extração dos compostos fenólicos monoméricos e metilxantinas e os fenólicos poliméricos, foi feita a maceração com agitação no vórtex, em cada um monomérico quanto polimérico foram diferentes soluções tratores, e posteriormente a centrifugação para o recolhimento do sobrenadante. Na extração dos poliméricos, segundo o método de Hobbes Etiol, esse sobrenadante ainda foi submetido a uma coluna SPE, auxiliado com o vácuo manifold, para a posterior filtração e análise pelo cromatógrafo. Na identificação e quantificação, foi feita a injeção no cromatógrafo de soluções padrão dos compostos de interesse e feita uma curva de calibração com diferentes concentrações dessas soluções. Como resultados parciais dos compostos fenólicos monoméricos e metilxantinas, podemos verificar a predominância da teobromina entre os quatro compostos, seguido da epicatequina e cafeína. A variante 2 apresentou a maior proporção de epicatequina e a variante 3 apresentou a maior proporção de cafeína. A catequina foi identificada, porém estava abaixo dos limites de quantificação. Os resultados corroboram com diversos estudos que mostram o alto teor de teobromina e, como forma o mod principal, a epicatequina. Como podemos ver, esses teores variam de acordo com a classificação genética e regional. Para os resultados mais concretos, ainda preciso concluir as análises dos dados obtidos, incluindo os dos fenólicos poliméricos, que ainda não foram tabelados. Os favonóides, como a epicatequina, são importantes antioxidantes naturais, assim como as metilxantinas, que possuem ação estimuladora do sistema nervoso central. Esses compostos têm sido estudados no cacau por muitos anos, pois influenciam negativamente no seu sabor amargo e adstringente. Mas, devido a descobertas recentes dos seus benefícios à saúde, é de interesse da indústria do cacau manter esses compostos após seu processamento, como fermentação, secagem. Logo, os compostos fenólicos e metilxantinas são importantes indicadores de qualidade do cacau do sul da Bahia, que seguem uma nova tendência de mercado de produção de chocolate com alto teor de cacau. Obrigada por assistir e até a próxima! Obrigada por assistir e até a próxima!